Agora a cidade, cidade de Ibaté. Ibaté, saiu pra Ibaté! Vamos lá, pra rua. Rua Bisconde de Pelotas. Bisconde de Pelotas. Vamos pro mundo, Augusto. É, mas tá falando que vai me ouvir o mundo, não? Vai me ouvir o mundo, não, mas é só o Benenito pelo mundo, é o povo popular. É, o esconde de Pelotas, 122. O esconde de Pelotas, 122. Vamos, mulher! Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedro Alves do Santos, o ganha doido do carro. O ganha doido do carro, o Zé Lins. O ganha do carro, o Zé Lins. Aplausos